Programa Evidência. Oferecimento. É dessa a escola da vida da gente. Bose Embalagens. Agora com nova loja em São Silvano. Sexta-feira, 14 de outubro. Estamos juntinhos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Eu começo essa edição já agradecendo a todos vocês que nos mandaram mensagens, recados, parabéns pelo programa especial do Dia das Crianças. Estamos realmente muito felizes. Eu e toda a equipe do Programa Evidência agradecemos assim de coração a cada palavra que nos foi dita. A edição de hoje está especial. Vocês poderão conferir show da Viola, escurinho do cinema, recados especiais, um super lançamento na Franco Ford e muito mais. Começamos mandando parabéns. Tem muita gente bacana fazendo aniversário. Hoje é aniversário de Almir Rodrigues Ventura. Feliz aniversário. Muitos anos de vida e sempre cheios de paz no seu coração. Na segunda-feira, dia 17, é dia de Nando. Nando, assim, uma pessoa super gente boa, um rapaz do bem, comemorando mais um ano de vida. Um grande beijo pra você, viu Nando? Nando Ribeiro, que sempre acompanha nossas edições, é amigo do Facebook e também passou uma temporada aqui na Focus Produções. Então, super beijo e todas as felicidades pra você. Esse fim de semana é uma data bem especial. Tem um casal que, assim, é muito importante na minha vida, que comemora mais um ano de matrimônio. São 43 anos juntinhos. Eles e Deus me deram a vida. Já sabem quem é, né? Pois é, meus pais. Dona Lúcia Menegate, seu José Arildo Romanha. Comemorando 43 anos de casados. Então, super beijo, mãe, pai. Amo muito vocês. Obrigada por vocês serem quem vocês são, por vocês terem feito do jeito que eu sou. Realmente, eu tenho muito orgulho dos pais que tenho, da minha origem, da minha família. Agradeço muito a Deus por ter me colocado aí, na casa de vocês, junto de vocês, pertinho, né? A gente sempre esteve junto. Agradeço de coração a tudo que vocês fazem, em meu nome, em nome do Paulo, né? Meu irmão, do seu Gerro, da sua Nora, dos seus quatro netos, né? Que vocês amam tanto. E muitos outros anos de vida juntos, sempre de muito amor. Muito obrigada por vocês existirem. E agora, depois da emoção, eu quero continuar mandando beijo, porém, agora para uma garotinha, uma boneca encantadora, que sempre acompanha nossas edições. Uma garota, sim, super especial. E ela é muito doce, muito meiga e ligadinha sempre no Evidência. Eu estou falando de Tamires Guerra, filha da Adriana e do Renato Guerra. Tamires, um super beijo para você, obrigada pela companhia de sempre e continue essa garota encantadora que você é. E agora, depois de tantos beijos e emoções, vamos conferir o nosso escurinho do cinema. Diversão não falta no Cine Gama. Tem filme para todos os gostos. Na sala 1, às 19 horas, Contra Tempo. Uma ação que você não vai querer perder. Eu posso ver que você me conhece, mas eu não sei quem você é. Meu nome é o Capitão Coulter Stevens. Você não conseguiu me enxergar. Parla comigo, Sean. Eu não sei quem o Sean é, e eu não sei quem você é. Já às 21 horas, Premunição 5. Só estou tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Está dizendo aqui no seu depoimento, eu a vi caindo, eu sabia que ia acontecer. Tive uma visão. Você avisou a todo mundo que a ponte ia cair. Vamos sair do ônibus! E minutos depois, ela caiu. Vou dizer no que eu acredito. Existe resposta para tudo. Na sala 2, às 19 horas, você confere um super sucesso com Wagner Moura, o homem do futuro. Calma. Eu quero que você fique absolutamente calmo. E confie em mim. Que... Como conversa é essa de... De confiar? Eu não tenho tempo para uma abordagem sutil. Você é inteligente e você vai entender. Quem é você? Quem é ele? Eu sou o referente do que você está fazendo agora. Eu venho no futuro. E eu tenho como provar. Já às 21 horas, Cowboy vs. Aliens. Não é apenas um dia feliz, não é? Voltando e começar a caminhar. Eu disse, voltando e começar a caminhar. Eu não lembro o que você está fazendo agora. Você não lembra o que você está fazendo agora. Escolha o filme que mais lhe agradar e prestigie o nosso cinema. Sempre é uma ótima diversão. E depois do intervalo tem um super lançamento direto da Franco Ford pra você. Espaço VIP Salão e Estética. Um novo conceito em tratamento de beleza. Ambiente descontraído, produtos de qualidade, atendimento personalizado. Cuidados para a sua beleza que te deixarão cada vez melhor. Espaço VIP Salão e Estética. Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Espaço VIP, onde você é a estrela. Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito pra você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Você não pode perder a promoção de aniversário do Boas Embalagens. Cerveja Sintra Lata, 350 ml. Ou creme de leite pituruna, 200 gramas, 79 centavos. Bombons sortidos Nestlé, 400 gramas. Ou sabão em pó homo, 1 quilo, 4,99. Bala mastigável Erlan, 700 gramas, 2,59. Vinho tinto Campo Largo, 750 ml, 3,99. Bacardia ou Vodcorloff, 15,99. Goma Tubo Dori, frutas sortidas, 5,49. Boas embalagens em Colatina. Focus Produções, equipe treinada para cobertura de fotos e filmagens de formaturas, casamentos e demais eventos. Focus Produções, registrando seu grande sonho.